Sejam muito bem-vindos, esse é meu coração saudável. Meu nome é Bruno Colontoni, sou médico cardiologista. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que fazer ou como lidar com o dilema em sendo diabético tipo 2 e magro. Eu já tenho um vídeo sobre isso, mas eu quero tratar esse assunto com vocês até a partir de um caso clínico lá do nosso consultório. Então, a definição do peso, aliás, deixa eu abrir um parênteses, antes disso, o melhor lugar para a gente conversar é pelo Instagram, arroba Bruno Colontoni, tá certo? É o melhor lugar para a gente conversar. Então, tá ali o link. Quero chamar vocês para terem o meu livro, Viva a Sua Cura. Vou deixar o link e também quero te convidar para a nossa comunidade do WhatsApp. Vou deixar o link da comunidade aqui do WhatsApp. Então, essas três ações mais, óbvio, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha o vídeo em pelo menos três grupos de WhatsApp, tá certo? É o que eu quero te pedir. E lembrar que está voltando a conversa com o Doc, nossa live semanal, dia 5 de junho, volta a live para uma temporada de pelo menos uns 10 segundas-feiras para a gente poder conversar, bater papo, vocês perguntarem ou responder. Essa vez vou trazer alguns convidados em alguns dias estratégicos, tá certo? Para a gente tratar aí desses assuntos. E aí a gente vai tocar o barco e a gente vai se falando e a gente vai tocando o barco. Também quero te falar que tem novidade no canal. A gente vai ter aqui o diário do maratonista, a minha preparação para a maratona de Chicago. Eu e mais dois maratonistas para a gente poder trabalhar, para a gente poder tocar o barco e a gente poder contar para vocês como é a superação do dia a dia, do maratonista amador, daquele que faz esforço, daquele que também parece que é um super-herói, mas na verdade é um personagem da vida real. Vamos falar então sobre diabético mágoa. Eu trago esse vídeo inspirado em um paciente. Tem um paciente que ele tem já filho de diabéticos, irmão diabético e desenvolveu diabetes aos 40 e poucos anos. E ele não é tão obeso, ele não é tão gordo. E aí você pensa, poxa vida, vou colocar esse cara num programa de emagrecimento. Como que eu faço para emagrecer ainda mais quem não é obeso, quem não está no sobrepeso, quem não é gordo? E aí a gente tem que olhar para algumas questões no diabetes tipo 2. E esse é o dilema. Então o primeiro deles, composição corporal. O grande mecanismo do diabetes, ele vem de um fenômeno chamado resistência à insulina, com uma queda da produção, uma leve falência pancreática. Uma leve falência do pâncreas na produção de insulina. É quando o pâncreas que está sobrecarregado, ele vira para o corpo e fala galera, não, estou dando conta do recado. E aí começa, você tem o gatilho do mecanismo do diabetes em andamento. E aí tecnicamente em que você chama diabetes. A gente não consegue entender qual é o momento que vira chave. Em que você deixa de ser, por exemplo, pré-diabético e vira diabético. A gente tem que acompanhar o paciente muito de perto e trazer as medidas e entender o processo que está acontecendo. Então quando eu venho, você vem, por exemplo, no meu consultório. E agora que eu estou vendo aqui, que eu estou falando com você e atrás está o reflexo aqui filmando de vários lados. Então assim, por exemplo, o mecanismo do diabetes em andamento. Vários pacientes meus que fazem check-up, a gente calcula uma análise por aquilo que a gente chama de índice de HOMA, H-O-M-A-I-R, HOMA-I-R, que avalia o fenômeno da resistência à insulina, que é o processo do diabetes em andamento. Eu consigo detectar isso antes mesmo dele ficar diabético. É uma correlação entre a glicemia de jejum e a insulina de jejum. Então se você tem uma glicemia normal, com uma insulina alta, muito provavelmente você tem uma chance grande de ficar diabético nos próximos anos. E aí a gente tem que acertar a sua dieta, tem que acertar o seu peso, tem que acertar a sua alimentação. E aí a gente vai acompanhando esse paciente para evitar que ele fique diabético, pré-diabético e tenha toda a evolução ruim. Mas e quando o paciente já é magro, o que fazer? Na evolução que eu estou acostumado no dia a dia do e-consultório, quando o paciente já é magro, dificilmente ele abre um diabetes tão lentamente como a história da obesidade. No diabético obeso, no diabético com sobrepeso, ele vai engordando e vai ficando diabético. Você consegue detectar isso pela balança, pela circunferência abdominal, pelo Roma IR, pela glicemia de jejum, pela hemoglobina glicada, pela gordura no fígado. Mas quando o paciente é magro ou sobrepeso, geralmente, primeiro, tem uma estratégia errada alimentar, então é alguém que come errado, mesmo sendo magro, porque tem um magro que come errado. E a gente vai ter que olhar um pouquinho para a mudança de composição corporal, diminuir gordura visceral, ou seja, a gente vai ter que fazer uma dieta, e uma dieta focada em ganho de massa magra também. Então, acertar a ingesta de proteínas, diminuir o consumo de carboidrato por você para fazer muita musculação, para você ganhar massa muscular, para você fazer forçar. E aí a gente tenta buscar um equilíbrio para ir reduzindo as medicações. Todas as evidências científicas de boa qualidade na literatura sobre reversão do diabetes tipo 2 falam sobre perda de peso. No paciente que não tem peso para perder, eu preciso pensar, mas aí não é uma evidência sólida olhando para a reversão do diabetes tipo 2, e sim para controle, mas aparentemente pela lógica fisiopatológica. Isso só não está descrito na literatura científica, tá? Mas pela lógica fisiopatológica, a progressão do controle não medicamentoso pode levar à remissão, pelo menos parcial, do diabetes tipo 2. O que é remissão parcial? É um ano depois de você suspender a medicação, a glicose ficar entre 100 e 126, tá? Na glicemia de jejum. O que é remissão total? É após um ano da suspensão, você tem uma glicemia menor que 100, tá? Ou seja, aí é uma glicose normal, aí é como se não tivesse nada. Aí é remissão total que a gente chama. Então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, diabetes tipo 2 em magros, componente genético, nem tudo está tão explicado. Provavelmente tem um componente de falência pancreática maior do que de resistência à insulina. Costuma abrir com um quadro explosivo, então é um negócio que é um susto que acontece, não é um negócio que abre devagar. Tem que diferenciar no adulto de outros tipos de diabetes insulino-dependentes, com origem autoimune. E o tratamento não medicamentoso? Dieta, tentar acertar a composição corporal, às vezes tem uma barriguinha para perder, mesmo estando com peso normal. E acertar ganho de massa muscular e muita musculação. Quero convidar vocês para seguir nosso Instagram, arroba riopro.life. Lá a gente tem também muitos casos e a gente tem os nossos programas de mudança de estilo de vida, para controle metabólico do diabetes e a gente também tem o controle de reabilitação cardíaca, tá bom? Dá lá no Instagram, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Pessoal, por hoje é isso. Compartilha no grupo do WhatsApp com alguém que precisa, pelo menos no grupo da família. Curte o canal, clica no sininho. Um forte abraço para vocês!